Olha, o problema de dengue em Belo Horizonte não é de agora, mas as responsabilidades do atual governo são muito grandes. E eu explico por quê. Em 2017, eu era deputado estadual. Já havia uma crise de dengue, não tão forte como agora. E eu apresentei um projeto de lei, um projeto importante, para que o governo que viesse regulamentasse essa lei e aplicasse medidas simples, mas importantes para o combate à dengue. Eu cito, e essa lei foi sancionada pelo governador Fernando Pimentel, mas nada foi implementado pelo Zeno. Por exemplo, eu cito lá que os municípios têm que receber apoio do governo estadual com capacitação de recursos humanos para o combate às doenças, não visto sendo feito. Criação de indicadores para acompanhamento e avaliação das ações de educação e saúde para prevenção e controle da doença. Promoção de debates permanentes sobre as doenças transmitidas, inclusive nas escolas, para prevenção e controle. Divulgação de análise epidemiológica e de produção de materiais educativos para o esgredecimento da população. Isso era uma lei. O Zema teria que ir fazendo isso ano a ano, não fez. E em Belo Horizonte, para agravar mais ainda, a cidade anda muito suja, muito debilitada do ponto de vista daquilo que precisa combater a dengue. Eu digo, por exemplo, o Matagal. Belo Horizonte nunca teve tanto marco, seja nas praças, seja nos morros, nos próprios públicos. Então, esse conjunto de descaso, de descuido das administrações, levaram a essa epidemia de dengue em Belo Horizonte e Minas Gerais. Agora, pensando que já tem uma lei que podia estar sendo aplicada há seis anos atrás, o Zema, cuida de Minas Gerais, pelo menos um pouquinho, trabalhar um pouco, larga o Bolsonaro para lá, aquilo não leva a mais nada ao Brasil.